Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora para mais um vlog. Se você gosta desse tipo de vlog, que é de limpeza, de faxina, de organização, fica por aqui com a gente. Já se inscreve aqui embaixo, ó, para fazer parte da família. E se já é de casa, não esquece, já começa esse vlog deixando teu joinha abençoado. E vamos lá. Hoje é sábado, eu vou fazer uma limpeza geral na casa, no apartamento, né? A gente profetiza casa, mas bora no apartamento. É a nossa casa, tá bom? Então, vou começar lavando as louças, a Belinha vai fazer bolo. Para quem não conhece, a Belinha é minha filha, ela vai aparecer aqui nesse vlog. E se você conhece a Belinha, já deixa aí embaixo teu comentário, tá bom? Vamos interagindo nesse vlog. Vai assistindo, comentando, assistindo, comentando. Eu sou o tipo de amiga que quando estou assistindo o vlog, eu comento o tempo todo. Eu sou assim, eu gosto de comentar. Mas se você está assistindo pela TV, não tem problema. Depois você volta no celular e deixa teu joinha e o teu comentário, tá bom? Depois que eu lavar as louças, eu vou dobrar as roupas que estão no varal, estendidas. Desde ontem, que eu coloquei para secar. E vamos lá ver o que vai dar certo. O que vai acontecer hoje nesse dia. Será um dia abençoado em nome de Jesus. Já profetizo bênção na tua vida, na tua casa, para a tua família. E bora! Cuida, amiga! Cuida, amiga! Cuida, amiga! Cuida, amiga! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí O bolo ficou pronto. Não foi, gente? Foi. Tu tomou banho que ele tava todo sujo de chocolate, mas vai ficar sujo de novo. Sujo? Quem foi que fez o bolo? Quem fez o bolo? Quem vai orar pelo bolo? Ele já orou? Ele já orou uma vez lá no Instagram. Não vai orar de novo. A Bel tá aqui. A Bel tá aqui. Pode cortar? Pode cortar não. Ai, que peda. Ai, que peda. Ai, que peda. Entregamos? Tregamos. Entregamos. É uma meta muito alta, mas eu acredito, né? Eu também acredito. Eu não faço surpresa muito grande, né? A gente terminou a faxina na casa, já comemos bolo, o Luiz tá lá fora com o papai, o papai chegou. E aí trouxe uma coisa que uma amiga mandou pra gente, a Josiane, Josiane mandou pelo esposo, um presente pra gente, que a gente não viu ainda. Vamos abrir aqui no vlog, olha só que bolsa linda. Amamos a bolsa, viu amiga? Já agradeço desde já, Josiane, muito obrigada pelo presente. Nem sei o que tem aqui dentro, mas já estou alegrada. Bora abrir? Deixa eu ver com ele. Vamos abrir. Pronto, abrimos. Um monte de coisa. Olha só. Aqui tem um pó facial, que lindo. Vamos abrir. Um pó. Que chique. Olha que lindo. Amei. Já amei. Muito obrigada, amiga. Deus te abençoe. Um pó. Um pó. Não sei o que você vai perder aqui nada. O que que é isso? Eu não sei. É... Esfoliante de morango. Será que tem gosto de morango? Não, não é de comer. Tem dois esfoliantes de morango, olha só. Aí tem dois sabonetes líquidos, rosto e corpo, de maracujá. Que chique. Foi de maracujá, né? O que mais? Aí tem um esfoliante para os pés. Vai, vai amar esse. Esfoliante para os pés. Ah, esse também é uma máscara. E um hidratante para rosto e corpo, de maracujá. Muito chique. Vou deixar isso por último. Tá, vai. Aí aqui tem... Gente, essa marca é muito chique. A caixa é linda, olha só. O que mais é esse? É... Drink? Eu não sei falar, acho que é em inglês. Deixa eu ver. Tá. Que coisa linda. Brindé. Gente, que coisa linda. Brindé. É o contorno e o blush. Esse é o blush. Esse é... Olha que coisa linda. Lindo. Muito lindinho. Olha aí, que coisa linda. Olha, que lindo. Cheiroso. Amei, abri. Eu tô me sentindo. Vamos fazer vários tutoriais. Abri, é o pé. Aqui tem um... Olha, da Bruna Tavares. O que é isso? Acho que é um rímel. É um... Ai, que coisa linda. Isso é um rímel. É um gloss. Olha que chique. Meu Deus, que lindo. Mas eu acho que isso é pra... Isso é pra... É não. Será que é pra... É pra boca? Como é que tem aí embaixo. Isso é pra boca mesmo? Tá com a ideia que não era pra tocar. É, mulher. É pra boca. Ai, certo. Aplique uma camada na parte superior e inferior dos lábios. É pra boca, sim. Uma dele. Ela mandou a cara pro olho. Muito lixo. Abre de novo. Ah, você já viu o gelo daqui? Não, ainda não. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa... Igual as blogueiras fazem. Como é assim. Não vai dar aquele negócio certo, Tatiana. Não, chega aqui. A gente veio por outro. Cadê? Ah, aqui é a base, né? É a base? É a base. Eu não sabia. Meu Deus. Que coisa linda. Que coisa chique. Muito chique, viu? Que coisa chique, né? Vamos fazer um vídeo usando os produtinhos, tá? Não dá hoje, talvez. Eu estou bem animada. Do jeito que ela é, vai ser já já, minha amiga. Vamos lá. Marquei e falo. Marquei e falo. Preparem. Isso aqui é um... É outra base. Outra base. Santo reboco. Que reboco. Olha que legal. Vai ser agora mesmo, mãe e mãe. Os pincelos estão todos lavados, né, Bel? É mesmo. A Bel lavou os pincelos hoje. E uma coisa aqui que eu sempre quis. Olha que base top. Vamos te falar. Qual a coisa que eu sempre quis. Faz tempo que a Belinha dizia. Mamãe comprou isso? Faz tempo. Como é o nome disso? É. Lip tint. É, lip tint. Serve pra bochecha e pra boca. Tem gente que até usa no Oi. Vai. Eita, que legal. Eita, que legal. Tá com oi de bebezinho. Vai. Vai. Estranho. Vai. Eu gosto. Vai. Sempre. Vai. Tu faz tudo estranho. Tem que desborrar aqui. É bonito. É lindo. Então é isso. Só ensinar. Mulher. Não tô sem palavras. E a gente tava precisando de base, né, né? Ai, Josi. Deus te abençoe, amiga. Você alegrou duas crianças nesse dia. Não vou falar. E é isso, amiga. Vamos finalizar. Vamos finalizar esse vlog. Esse vlog merece mil likes, viu? Não é, Belinha? Orra, mulher. É porque tu virou o Paul. Pera. Parece um negócio de erro. Muito cheiroso. Vamos finalizar esse... É muito cheiroso. Eu não conhecia essa marca. É muito linda. Olha só as coisas. Estão bem detalhadas. Vamos finalizar por aqui. Esse vlog. E a gente volta. Se Deus quiser. No próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. Muito obrigada, amiga. Olha só. Se anime pra fazer faxina. Que no final da faxina. Deus sempre prepara. Olha pra ti. No final da faxina. Deus sempre prepara surpresas. Tá certo? Esse foi o nosso vlog. Se você gostou. Vou fazer faxina mais vezes. Passa um pouquinho de pó aqui. De base aqui. Vamos ver. Vamos fazer... Eu vou começar a fazer uma quem falar ainda hoje. É. Se tiver memória no celular, né? Que ela tá cheia de mensagem. Cheia de coisa porque eu fiz o vlog muito grande. Que é esse que você tá assistindo. Então é isso. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz sem eu. Tchau. Cuida. Não esquece da marca de like, né? Mil likes. É. Se não é inscrito também se inscreve, né? Se inscreve no canal. Deus te abençoe. Beijo. Cuida. Beijo.